Olá, bom dia! Para quem não me conhece, meu nome é Roger, eu sou empresário independente em AMOE e hoje eu quero mostrar para vocês como obter economia e rentabilidade com um dos produtos da AMOE. Um produto sensacional que eu gostei bastante é o LAC, líquido orgânico concentrado. Com esse produto aqui, uma tampa dela é 20 ml, você pode diluir aqui que vai fazer 50 frascos desse aqui. Hoje no mercado, 50 frascos de 50 ml, é biodegradável, dermatologicamente testado, não agride a pele, não dá alergia. Comendo ele por causa que ele vai trazer economia e rentabilidade para quem estiver utilizando ele. Ela entrega em todo o Brasil, a gente tem uma distribuidora em Jundiaí que ela faz toda essa distribuição ou você pode estar entrando em contato comigo também para estar adquirindo, se estiver próximo. Na descrição do vídeo tem meu contato e um link para vocês estarem acessando e conhecendo mais sobre a AMOE. Em outros vídeos eu vou estar mostrando outros produtos e mais novidades está por vir. Agora eu vou fazer uma demonstração para vocês para estar conhecendo a eficiência desse produto. Bom, nesta demonstração eu vou utilizar a graxa de sapato, um pano e o nosso produto, o LAC, tá bom? Eu vou sujar minha mão com graxa para mostrar para vocês que esse produto ele tira a oleosidade de tudo que você for limpar, né? Vou passar aqui a APGIL para mostrar para vocês. Olha só, gente. Isso. Para vocês terem ideia da limpeza que ele vai fazer. Vou pegar o nosso produto, colocar uma tampinha, assim, um pouquinho, jogar aqui e esfregar. Tá vendo? Ele facilita bastante na limpeza, é rápido, não tem demora para tirar a sujeira. Aqui, tá vendo? Vou pegar aqui, ó. Então, assim mesmo, né, Danilo? Vamos lá. Já limpar. Certo? Tá. O produto, ele continua na água. Você pode estar utilizando ele para fazer as outras limpezas, que ele não vai passar a sujeira da água para o que você estiver limpando. E, ó. Show. Sensacional. Esse é o nosso produto AMOE.